E agora o Carneiro Balda Felicidade pergunta qual é a música? É tão obrigado. Virgínia, qual é a música, Virgínia? Me cansei de ler o lero, não dá licença, mas eu vou sair do sério, não quero mais, saúde. Me cansei de escutar opiniões, de como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima, se chove não olha. Eu sei que agora eu vou a cuidar mais de mim. É ponto para a Gretchen. Olha, vocês realmente... Carlos, qual é a música, Carlos? É tudo o fim do mundo, quem quer correr não pode. Onde a fumaça, fogo, quando a verdade explode, muitos não querem ver. Mentes em eclipse, mas tudo está escrito. No apocalipse... É ponto para a Gretchen.